Mas vamos falar agora de uma coisa que foi boa, foi boa, Champions League né, pau quebrou nessa semana, o importante é que o Vini Júnior deu show, Madri, 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 e nada mais, é legal, eu gosto de acompanhar, e nada mais, pô mas é que tá ligado que tem o Real Madrid, tem o Real Madrid, tudo bem, é o Galo de Liverpool, e assim, e vou te falar assim com todo respeito mais uma vez, mas eu tô cadando muito grande, pro Real Madrid, o bagulho é que o Vinícius Júnior joga lá. Cara, o Vini participou dos 5 fucking gols mano, ele dá, ele faz 2, dá assistência pra 2, e sofre a falta que origina o outro, é bizarro, e ele ficou fora da lista dos melhores jogadores da Europa, no FIFA Pro lá, que é a lista feita pelos jogadores e ele ficou fora. Você acha que, assim... Tem de marcação com ele? Não, com certeza tem de marcação com ele, mas o meu ponto tem a ver com isso na verdade, mas não é necessariamente... Ó, é... Tá bom, ficou de fora da lista lá, mas não tem como um cara analisar esse jogo, não tem como, um profissional analisar esse jogo, ou um torcedor, ou alguém analisar esse jogo e não entender o protagonismo do Vinícius Júnior. Ele é o artilheiro do Madrid na temporada. Certo, com certeza, então assim ó, é... Sim, é isso que eu falo. Não, sem dúvida, até porque essa lista é feita pelos jogadores, não é só tipo, não é a curadoria France Football ou do The Best, mas acho que ele tá dando a lista do The Best, também não tá, né? Mas são os jogadores que votam? Essa The Best aí é aquela que faz uma lista esquisita pra caralho? Não, não, aí foi a 4-3-3, não, a 4-4-2, ou um das dois, ou foi a 4-4-2. Acho que é a 4-4-2. É a 4-4-2, tá. Não, essa daí, essa não leva em consideração, não. Essa não dá. Não dá, não dá mesmo. Mas é muito louco, porque uma coisa que a gente falou aqui no Firula, que é o seguinte, eu tava vendo várias análises, eu vi do Fred, várias análises da galera do pós-jogo, e tem uma entrevista que é muito foda com o Fabinho, o Fabinho fala assim, cara, o cara pergunta o que aconteceu, o Fabinho, porque assim, o Liverpool, eu não sei se você viu o jogo, o Liverpool faz 2x0 com 3 minutos, e o Courtois entrega um gol, tipo assim, bateu o Canela, o Salah fez o gol. E os dois caras que fizeram gol, são os caras que estavam mal, e são os jogadores do Liverpool. O cara fez um gol de letra, e ele desencantou, caralho, o Salah fez outro gol, que também tava sem fazer gols seguidos há algum tempo, e aí foi 2x0, pressão, o Real Madrid, o Leo, pá, em cima, o caralho, todo mundo, puta merda, o Leo voltou em 2019, caralho e tal. Beleza, corta, o Vini acha um gol no espaço micro, que esse aí, foi inclusive, talvez, a gente vai... Foi o gol que trouxe o Madrid de volta pro jogo. Foi o que trouxe de volta, mas foi o único gol que talvez não tenha tanta falha da zaga, porque a zaga tava voltada, ele achou o espaço e fez um golaço, e todo mundo criticava ele, finalização, ele terá uma justificação difícil. Depois, o Alisson entrega. E vai pro intervalo, 2x2. Vai pro intervalo. Cara, só que aí, sei lá, com 25 minutos... Não, um minuto, foi com 2 minutos no segundo tempo, 47. Eles combinaram isso aí, pra ficar emocionante. Só que, não, tem uma coisa que é muito louca, aí o Fabinho fala, cara, é o início dos sonhos pra gente, tudo que a gente tinha treinado, feito certinho, os caras viraram, e tipo, ele falou, cara, tem... Quando você toma dois gols de cara, tem uma queda emocional muito forte, velho. Não pro Real Madrid. Só que ele falou, cara, eu não... Aí, o que aconteceu com o Real Madrid? Ele falou, cara, eu não sei explicar. A mentalidade do Real Madrid é absurda. Tipo, é uma parada... Não, mas a mentalidade desse... Dessa geração do Madrid... É porque, assim, os caras que ganharam foram campeões da Champions, assim. Mas é evitar. Ó, nos últimos 10 anos o Madrid ganhou o quê? 5 Champions. Não, e a gente falou, a gente falou das viradas. Virada contra o City, virada contra o Chelsea, virada contra o... O... E só o time grande. Como é que era o outro? City, Chelsea e Lívia pra agora, e tinha mais um. O quê? PSG. PSG, mano. Porque um deles foi o Lívia. E PSG. Gigantesco. E a galera não sabe explicar o que acontece. E é muito louco, porque o fator tática do Real Madrid não é tão bom. O time do Real Madrid tem vários buracos, vários problemas, defensivos principalmente. E mesmo assim, vai lá e faz 5. Em Anfield, que ninguém tinha feito 5 em Anfield na noite europeia, maluco. Nunca. Ever, ever, never.